E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar das ofertas aqui da Shopping, várias ofertas que estão rolando aqui no aplicativo ou no site da Shopping. São várias ofertas mesmo com cupom de desconto pra vocês poderem aproveitar muito. Então se você quer cupom de desconto de frete grátis, ou de 50%, 10 reais, ou quer aproveitar diversas ofertas exclusivas aqui do site da Shopping, eu vou estar falando pra vocês o que está rolando aqui no site, vários links pra aproveitar as ofertas vão estar na descrição do vídeo. São muitas ofertas mesmo, são vários links que vão estar na descrição. Então se você não quer nunca mais pagar frete na Shopping, quer sempre ter frete graças a vários cupons, vou estar mostrando aqui no vídeo pra vocês, todos os links te garantem cupom de desconto e promoções. Vou estar mostrando vários aqui, são muitos mesmo, então vou estar mostrando várias páginas com links e promoções. E pra poder aproveitar é só clicar no link da descrição do vídeo. Lembra que o link de acessar os cupons de desconto é os produtos elegíveis pra você utilizar, fora que eles ativam também os vários cupons de desconto. Não vamos perder tempo, se eu queria começar falando das ofertas relâmpago, o link pra aproveitar a página de ofertas relâmpago vai estar aí na descrição do vídeo. Como vocês podem ver, são várias ofertas que atualizam de hora em hora. A partir das 14h, depois às 16h, às 18h, às 20h, 22h, meia-noite, em duas em duas horas, os produtos das ofertas relâmpago. Então, a gente vê que são vários produtos com uma super promoção e se atingir o máximo de produtos vendidos, a oferta acaba. Então, pode ver esse tênis aqui, que atingiu 54 vendidos e se ele atingir até o final, acaba a promoção. Se você clicar aqui na hora, você pode estar vendo as próximas ofertas que vão estar rolando, pra você já se preparar pra estar acompanhando aqui no site. São muitas ofertas mesmo, diversas categorias, e você pode também filtrar por categoria pra aproveitar muito. Vamos continuar aqui, então, o link pra ofertas relâmpagos vai estar na descrição do vídeo. Mas a primeira parte que eu quero falar pra vocês é essa parte aqui de acessórios pra celular. Celulares e acessórios pra celular você consegue com super desconto e já garante o cupom de frete grátis. Pra adicionar esse cupom de frete grátis à sua carteira e poder utilizar os seus pedidos, só aquele cara que eu quero. Então, desse jeito vai estar aparecendo os produtos em destaque. Pode ver que tem esse Samsung aqui, de R$1.299 por R$1.79. Tem relógio, fone Bluetooth, celular da Xiaomi, capa pra iPhones, Apple Watch e vários produtos pra gente estar acompanhando aqui com muita promoção, mais cupom de frete grátis. Tem celulares e tablets com muito desconto, 30%, 31%, 24%, 28%, 29% aqui, tudo isso com cupom de frete grátis pra estarem aproveitando. É muito celular mesmo pra você estar comprando aqui no site da Shopping. Tem tanto celular quanto acessórios pra celular, fone de ouvidos, smartwatch e várias outras coisas. A próxima parte que eu quero falar pra vocês é a de informática e jogos, que também tá com várias promoções e mais um cupom de desconto. Como eu disse pra vocês nesse vídeo, eu falo vários cupons, principalmente de frete grátis, pra vocês nunca mais precisarem pagar frete aqui na Shopping. Pode ver que tem várias promoções, tem computador com processador, SSD, Full HD e várias promoções. Tem controle de Xbox sem fio, tem também mouse e teclado sem fio, notebook positivo. Computador, headphone, mini videogame, jogos, tudo pra vocês estarem aproveitando muito. Tem para o seu PC, você tá aprendendo a comprar vários computadores, consoles e acessórios aqui. Tem também games e várias outras coisas a aproveitarem muito aqui no site da Shopping, tudo isso com frete grátis. Então, se você quer aproveitar monitor, pendrive, coisas pra você importar ou comprar de vendedores aqui do Brasil, é só tá clicando no link na descrição do vídeo. Tem também a promoção das melhores marcas. Então, tem as melhores marcas em ofertas. Vocês podem estar acompanhando aqui produtos de tecnologia, cozinha, casa, lazer, jogos, roupa, moda. Vários produtos das melhores marcas rolando com muitas promoções. Mas vamos continuar aqui para os próximos links. Mas antes, quero apresentar o nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala que o ponto de desconto, promoção, forma de ganhar e de economizar dinheiro. Se você quer ver com a internet, eu quero aprender um pouco mais sobre isso. E aí, nosso grupo do Telegram que lá todos os dias, várias vezes ao dia, a gente atualiza cupom de desconto, ofertas, formas de ganhar e de economizar dinheiro na internet. Tem diversas lojas como Shopping, Americanas, AliExpress, Amazon. Muitas lojas mesmo que estão aproveitando cupom de desconto e promoções. Então, entrem aí no grupo do Telegram para receber tudo em primeira mão. Se caso você não se é do Telegram, não tem problema, entre na lista de transmissão do WhatsApp, que também vai estar aí na descrição do vídeo. E funciona assim como o grupo do Telegram para poder aproveitar muito. Então, corre aí para aproveitar e entrar nos dois grupos. Vamos continuar aqui para o próximo link, que é o especial do Shopito. Então, é tudo para o seu pet da promoção dia 5 do 5. São vários cupons de frete grátis e são vários produtos em destaque. Tem caixa de areia, hidratante e vários produtos para pet. Tem para vários tipos de animais, cachorro, gato, pássaros e várias categorias aqui e produtos que estão emprindo com muito desconto. 90% aqui nesse vermífugo. Pode estar vendo aqui também 35%, 21%, 23%, 28%, 60% e muitos produtos para aproveitar. Link na descrição do vídeo. Tem também a página de top ofertas. São as top ofertas do site que já te garantem mais cupons de frete grátis. Tem em moda, então vários produtos em moda com 35%, 28% de desconto. Tem roupa, acessórios, tem para beleza também, coisas para cabelo, para rosto. Tem de vendedores internacionais. Então, por exemplo, robô aspirador, frigideira, roupa íntima, vários produtos celular, tudo para você poder importar aqui na shop. Celulares e acessórios também na promoção. Então, muitos produtos mesmo com cupom de frete grátis. Continuando aqui, tem também as ofertas especiais de tecnologia que te garantem vários cupons. Como, por exemplo, esse aqui de R$10,00 de desconto, R$20,00 de desconto. Esse de R$50,00 de desconto que já está esgotado, mas você não teria perdido ele se tivesse entrado no grupo do Telegram, porque lá as ofertas são autorizadas em primeira mão. Tem também R$100,00 de desconto, R$200,00 de desconto, R$300,00 de desconto, R$400,00, R$500,00 de desconto. Então, se você quer qualquer um desses cupons de até R$500,00 de desconto, só clicar aqui em Eu Quero para estar aproveitando muito aqui no site da shop. Descente também pode ver produtos sem destaque. Tem Xbox, Playstation, Nintendo, Gabinete Gamer, celular e vários outros produtos para vocês estarem aproveitando. Tem seleção especial, o melhor do shopping oficial e destaques do dia que tem tecnologia, celulares, acessórios, informática de jogos e eletrônicos e áudios, que é tudo que eu já mostrei para vocês e que o link vai estar na descrição do vídeo, te garantindo vários cupons de desconto. Vamos continuar aqui então da liquidação 5 do 5, o melhor em tecnologia mais cupom para vocês de frete grátis e mais alguns produtos com desconto da categoria de tecnologia. Então pode ver que são vários cupons e os links para tudo vai estar na descrição do vídeo, tanto para esse que eu mostrei no vídeo quanto para várias outras promoções. Mas antes de continuar para outras ofertas, queria falar para vocês se inscreverem no canal e ativarem o like nesse vídeo, para quem não está achando que eu não falo com pontos conto, promoção e formas de ganhar e economizar em dinheiro. Não corre muito para poder aproveitar aqui no site da Shopping, em vários outros sites da internet, se inscrevendo e ativando as notificações. Continuando aqui, eu quero falar da central de moedas, são ofertas que você consegue utilizando do site da Shopping, comprando, avaliando e também jogando esses jogos aqui para resgatar moedas. Eu tenho Indique e Ganhe, Resgate até mil moedas, Shopping Cane, Ganhe até 50 moedas, Resgate moedas e vários outros jogos para você estar conseguindo moedas aqui do site. E as moedas, elas podem ser trocadas por cupons de desconto. Como por exemplo aqui, 500 moedas te dão 5 reais de desconto. Ou aqui, 1.200 moedas, 10 reais. E várias outras promoções que você pode estar conseguindo resgatando aqui no site da Shopping. São várias promoções e para conseguir as moedas, o link na descrição do vídeo. Outra coisa que eu quero falar é a página de cupons diários, em que você pode estar adquirindo vários cupons. Tem 50% de desconto, cupom de frete grátis, frete grátis aqui também, cupom de frete grátis para os internacionais, então para estar importando pelo site da Shopping. 10 reais, 10 reais aqui, 20 reais, 100 reais, 200, 300, 400, 500. E tem também os produtos que você utilizar com cupons que já estão na promoção e vários cupons para lojas específicas de 10%, 5%, 10%. Cupons de cashback também para estar aproveitando. 10% e 50% de desconto. Se você quer muito cupom de até 10 reais, de 50%, só está clicando no link da descrição do vídeo. Pode ver que é cupom que não acaba mais. Vocês podem estar aproveitando vários cupons simplesmente clicando pelo link da descrição do vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.